Música Antigamente nem essa avenida Amazonas no meu tempo não tinha O ônibus vinha até no Pio 12, sabe onde que é o Pio 12? Bem lá pra cima Não tinha não, não tinha nada não, isso aqui desenvolveu assim ó Se bem que eu já vou fazer 80 anos Dona Isabel que história é essa de ter feito a abolição De ser princesa boazinha e libertou a escravidão Eu tô cansado de conversa, eu tô cansado de ilusão A abolição se fez com sangue e em lutar deste país O negro transformou em luta Cansado de ser infeliz A abolição se fez bem antes E ainda por se fazer agora Foi verdade da favela Não foi mentira da escola Dona Isabel chegou a hora E se acabar com essa maldade E se ensinar pros nossos filhos O quanto custa a liberdade Viva Zumbi nosso rei negro Que fez herói lá em Palmares Viva a cultura desse povo A liberdade verdadeira Que já corria pros quilombos Que já jogava capoeira E viva Zumbi E viva Zumbi, camarão E viva Palmares E viva Palmares, camarão E a capoeira E a capoeira, camarão E o berimbau E o berimbau, camarão As mulheres que são mais Batalhadoras Desde o tempo da minha avó No tempo da minha avó Eu era menina A gente saia daqui Pra ir comprar verdura Numa horta muito longe E comprava as verduras Trazia aqui A gente chegava Fazia os molhozinhos E saia pela rua Pra vender Muito difícil Hoje tá mais fácil Era muito difícil E a gente ia muito longe Porque por aqui Não tinha ninguém A gente ia lá pra Serra, fora Pra longe Menina Fospeno Rua Maranhão Aquelas ruas tudo lá Minha mãe conhecia tudo Meus avós Eles trabalhavam com rostas Mês, sabe? Plantação, milho Feijão Abacaxi Essas coisas Depois, quando começou a capital Eles vieram trabalhar Na rede ferroviária Foi, aí veio o conde de Santa Marinha Trouxe a rede ferroviária Pra Belo Horizonte Aí eles trabalharam Aí eles trabalharam na construção da rede ferroviária Quando construiu o palácio lá também Sabe? O palácio lá do governo também Trabalharam ali Eles contavam assim que A Avenida Fospeno Você conhece, né? A Avenida Fospeno Na época eles levavam boi Pra pastar lá, sabe? Lá era um pasto de boi Eles levavam lá Era mato Então eles levavam boi Pra pastar Na Avenida Fospeno E ali na Rua Calixó Não Tamós Com São Paulo e Amazonas Ali era um cemitério de escravo Porque tinha um outro cemitério Que já era no bairro Santa Efigênia O cemitério dos escravos Era separado Aí inclusive tem uma igreja Nossa Senhora do Rosário Na frente ali Talvez ela tenha alguma ligação Com isso Muita gente diz Igreja de Santo Antônio Mas como O cemitério dos escravos Era pro lado de cá Eu não sei se tinha alguma ligação A igreja do Rosário Tinha como escravo Não Mas ali era o cemitério E assim minha tia contava Que o cemitério dos escravos Era ali No centro Amazônio Antes da Praça Sete Ali Onde é Amazônio Com rua São Paulo Aquele meio Antes de ter o centro Onde tem A Ponspeito Tem um pirulito Aquele quarteirão Pra cá Antigamente tinha que nada Não Pileira a mato Mas isso aqui tudo Tem uma porteira ali Antigamente tinha uma porteira Aqui Que apresava a casa do meu avô E aqui tinha outra Eu lembro Como se fosse hoje Era uma porteira vermelha E aqui tem um terreno Que eu sempre dizia Com o norte Sabe O norteiro eu falo que tem um portão grande Assim Olha esse vermelho Só que era um portão de madeira Tá Olha uma parte aqui Você passava o norte Pra parte de baixo Eu fizia parte do movimento Chamado Juventude Operária Católica E nós tínhamos um método E nós tínhamos um método O nosso método Era ver Julgar E agir Ver a situação Como Cristo veria Com os olhos do Cristo Julgar Não o nosso julgamento Como Cristo Julgaria Essa situação E aí Com os olhos do Cristo Eu vi você aqui Vi você Você mora num barraco Seus filhos passam fome Eu vi O que Cristo faria Na sua situação Isso é que eu tenho que fazer Buscar a ação Agir Ver Julgar Ver a situação Julgar a solução A luz do evangelho E buscar uma solução Também a luz do evangelho Não é matando Fazendo um greve Protestando Não É buscar uma solução Como Cristo Faria Naquela situação Viu Aí entra o mandamento maior Amar A Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Se eu não amo esse próximo Que está aqui perto de mim Não amo você Se eu amo a Deus E não amo esse próximo O que adianta? O que adianta? Esse que está precisando É Deus que está precisando nele Então eu tenho que amar a Deus Nessa pessoa Entendeu? O que Deus faria Aqui nessa situação? Esse Esse é o mandamento maior Esse é o mandamento maior Da igreja católica apostólica romana Amar a Deus Sobre todas as coisas Ana Seria o caso A avó de Jesus Cristo Cristo Maria Essa é Maria A mãe de Jesus E nós Comemoramos a festa de Santana É no dia 26 de julho É a data festiva Que comemora essa festa É uma festa adicional Isso é o seu lugar Uma festa tradicional da família Sabe? Aí na época Desde quando eu me entendo por gente Desde criança Assim assim Que fazia essa festa Vinha o reisado O congado Sabe? Meus avós Eram congadeiros Aí levantavam o mastro Vinha gente de longe Parente que morava em outra cidade Vinha pra essa festa Santana Vinha de longe Desde quando eu era criança Aí existe essa festa Comemorando Aí meus avós morreram A minha avó morreu E a minha tia continuou a festa E depois a minha tia faleceu É a minha tia A irmã mais velha Meu pai morreu com 91 anos Ela se chamava Ana E então Essa imagem ficou com a minha prima Sabe? Depois ela passou a imagem pra mim Pra nós Aí nós resgatamos a festa novamente Quase todo ano a gente comemora Essa festa de Santana Com comida típica Sabe? É comida típica mesmo É Canjica Feijão tropeiro Quentão Arroz doce Ah, essas comidas Típicas Na festa de Santana E E Amém 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 Entrevista com a Alda Quilombo dos Luízes Ei, Alda Eu queria que você contasse um pouco pra gente Como que foi O seu passado aqui no Quilombo Como que era a sua relação Com o seu pai, com os mais velhos Com os seus avós Conta um pouquinho pra gente Conto sim Olha, eu nasci aqui Hoje eu estou com 74 anos Então no tempo que eu nasci Ela tinha a minha avó A Maria Luísa Ela era uma pessoa muito Batalhadora Muito trabalhadeira Já era piúva E assim Tinha plantação de verdura Minhas tias saiam Minhas tias mais velhas saiam com balaio Levando as verduras pra vender Assim que a gente tinha plantação de café Então a gente batia o café No pilão A gente fazia farinha também no pilão E assim Era uma pessoa muito batalhadora Tinha assim vários filhos Quando o meu pai Era um dos mais novos Então a gente morava aqui Morava a minha tia mais velha Que era a tia Ana Morava a Cordelina Tinha a Vanda e Orisa Que eram as caçulas Ainda estavam assim solteiras E também Assim Meu pai Assim Morava aqui também E trabalhava Assim tirando areia No Rio De madrugada Eu e ele ia mais ou menos 11 horas da noite E a gente ficava até 3 horas da manhã Tirando areia Pra ele poder vender Assim pra Pra ele manter a família Que era minha mãe E nós que éramos 6 filhos Então assim Foi uma vida muito Batalhadora Mas sempre A gente tava assim Muito unido A família era muito unida Principalmente assim Na festa de Santana Que a gente fazia uma fogueira Levantava um mastro No último sábado de julho Durante também Um tempo assim De Natal Assim a gente fazia A gente juntava a família toda Cada um levava um prato Na casa de minha avó Que era na beirada Da avenida Hoje é a avenida Silva Lobo Mas a casa de minha avó Era na beiradinha Então a avenida Silva Lobo Tinha mina Onde a gente buscava água Pra fazer comida Pra lavar roupa Pra tudo E a gente tinha hortas Também na avenida Silva Lobo E em frente A casa de minha avó Tinha uma mesona grande Que daí a gente fazia No Natal assim Aquela festa Chamava a família toda Tinha muita comida Muito doce Que a gente fazia em casa E com isso também Eu ajudei meu pai A plantar abacaxi Minha família Que era do meu pai A gente vivia assim De plantação de abacaxi Que a gente plantava Vendia A gente fazia adobro Que hoje é parecido com tijolo Então as casas daqui A maioria era feita de adobro Que eu e meu pai fazia Então foi assim Um tempo muito bom Enquanto assim Minha avó estava viva Ela já morreu com 90 anos Acho que eu tenho aqui Quatro anos Repete Sou única Aqui Aí vem Minha avó Aqui eu falo da minha avó Do que é minha mãe Ah tia Ana Do que é minha mãe Então Minha certidão A casinha que era aqui A casinha que era aqui Aí começa No papel velho Tá 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 Mensagem Pensamentos Textos bíblicos Nos cantos Sempre tem isso Que a folha não cobria tudo Então Eu fui fazendo assim Aí as vezes eu Cheirocava a folha grande Mas eu não gostei Tá vendo Aqui é quando eu trabalhei De babá Babá desses meninos aqui Comido o frio E vai por aí afora Esse ali é que eu tô te mostrando Você amplia aí Depois traz Aí só vai escrevendo 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 Ó os pensamentos Agora tem uma parte maravilhosa aqui Não tem que eu vou escolher aqui Meu bem Ajuda a vovó aqui Cadê? Não mira Não dá pra você fazer assim não Porque é muita coisa Aqui é Que isso Meu documento Minha primeira carteira de trabalho Entendeu? Meu chico de leitor Aqui eu atato Eu tô dormindo Só um Olha que bonita Que eu tô aqui Olha Que foto linda Linda Vale O que mais? O que mais que tem de interessante aqui? Aqui é aquela casinha lá Tá vendo? Aquela casinha Minha mãe teve nós Que é essa aí A partilheira que era da minha mãe Que faz lá o mantimento dela Vai por aí afora Aqui meus patrões Agora o bacana aqui Cara, é aqui Tem essa Aqui nessa coisa aqui Eu deixei um espaço Para mensagens As pessoas Meus amigos Entendeu? Tudo isso aqui São mensagens Que já deixaram Aqui da doutora Liliana Ela fechou a mensagem Ela fechou a mensagem dela Assim, minha amiga Ela Tá vendo? Ela fechou a mensagem dela Assim, mostra a sua história Para o mundo Todo mundo Ela Deixou ela pra ali Aí ela falou pra Laura Eu quero folhear E ficou lá um dia Com ela Ficou esse pensamento Ela assim Ó, fazendo mal Na esquina Tudo tem um pensamento No escanto Tudo tem um pensamento Na mensagem Não é bom fazer mal Mas é mal Não fazer O bem Ninguém É Dá fã Dá já Dá fã Não é bom fazer Papa Francisco Papa Francisco E aqui Seria muito Bem Se eu Fizer Puder Como é que é? Tem que buscar meu óculos Se fizesse Seria muito bom Se fôssemos Uníssono Sem Distinção Nenhuma Pensamento Em cada canto Tudo Aqui são mensagens Que as pessoas Deixavam pra mim Os crianças Da creche Deixavam Vendo Esse pensamento Aí Mentira A vida A vida Passará Em Pender 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 Salvar Soubéssemos Soubéssemos Um dia Esse dia Esse dia A saudade É Suave O remorso Arte na alma Olha Todos aí São mensagens Que as pessoas Deixaram Então se vocês quiserem Ali O que que está ali Todo Deus Sustenta Nós Todo Deus Sustenta-nos Nós aqui Saímos Da sustentação Quando deixamos De amar O irmão Quando deixamos O irmão Aqui eu volto a escrever Vou continuando escrevendo Olha as fotos Santinha Essa foto aqui É aquela que eu estou mostrando Pra você Ali O que que é isso Flores Eu não sei Tem que comer O óculos Ela pegar O óculos Até o Roberto Fazendo O óculos Pega ali atrás As bonecas Vestilhando Aqui eu passei Escrevendo em retalhos Ó Retalhos E vai por aí Fora Câncer De mama Descoberta Processo É porque eu tive Entendeu Que assim Processo Comagem Não sei o que Aí vai por aí Aqui é uma palestra Que eu dei numa escola Lá em Brasília Há muito tempo Eu tiro o conselho Fiquei lá Pra dar uma palestra Numa escola lá Eu sinto bosta Dos conselheiros Ninguém quis ir Então eu falei Não, eu vou Preparei a matéria Preparei Fui lá E dei a palestra Dei a palestra Depois as duas escolas Que eu fui Elas mandaram Aí a coisa pra mim As duas escolas Que eu tô falando Tá vendo As duas As duas escolas Que eu dei Elas mandaram Pra mim Um reconhecimento Ninguém quis ir Conselheiro Ninguém quis ir Eles queria Dinheiro do conselho Ninguém queria saber O problema de criança E adolescente Ninguém Só queria 800 reais Que era o nosso salário Essa é a banda Dos meninos Os Luís Essa aqui é na adolescência Quando eles estavam jovens Meu irmão Os meus primos Aqui é o meu pai É, tô faltando Muitas Tem dois Tem dois Cartazes Dizem Mas eu não sei Onde está o outro Com todos os irmãos Por que ela colocou Essas fotos aqui De xerox Ela é embaixo E Nova Lima Aqui é Nova Lima Essas duas fotos Aqui olha Que é Nova Lima Que é onde? Que é o quilombo Nova Lima Hoje tem estrelas Eu não sei o que é isso Não, ela que vai lá Mas eles sabem melhor Não sei Essa foto Essa foto Ou o que é? Não Essa 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 aqui Que é Ok Mas essa o que é? Essa é aqui Meu irmão O outro primo meu Essas fotos aqui Aqui é uma pescaria Meu pai Uns amigos Vem aqui É uma pescaria Que também é outra Aqui é no bairro mesmo Sabe no começo Essa foi aqui Essa aqui é nós mesmo Essa caipira E tá todo mundo aí É você mesmo? Não Eu devia ter uns 14 anos Tô com 65 E então essas banderas? Essa aqui Porque nós temos a nossa festa Tradicional Que é a festa de Santana Que a Santana É no dia 26 de julho Que é a festa de Santana Que é a padroeira nossa Lá dos Luíses É essa aqui Essa aqui é a Santana Essa é a Santana Essa é a bandeira Vem Aqui o comodão Eu tô sentado aqui Com os corpos Ó Deixa eu mostrar Essa aqui é Essa é Santana Essa também é a imagem Que a gente coloca no mastro Sabe? Ok Essa aqui é a bandeira Essa aqui é a bandeira De Santana A mesma Santa Que é a bandeira Que vai no mastro Aquele pau enfeitado Uhum Essa aqui é a Santana Mas não Mas essa não é a original Não A Santana É a legítima É aquela Ela tem 350 anos É aquela E dá licença, e dá licença Pega o dono da casa de Deus, pega o dono da casa de Deus E dá licença, e dá licença Pega o dono da casa de Deus, pega o dono da casa de Deus E dá licença